Música 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 Parte 1.4, 14. Por que que o YouTube recomenda um link da Wikipedia? Dos Anunnakis. Acontece quando você fala em algum vídeo sobre Anunnakis, o YouTube coloca recomendado um link para explicar o que é o Anunnak, tá ligado? É como se, tipo, ah, não fale nada além disso aqui. Vamos combater a desinformação. Parece que é isso, o YouTube tá fazendo isso. Sendo que, cara, é muito engraçado, tá ligado? Porque, tipo, por que que é específico esse tema? Tipo, aqui ó, na Wikipedia, isso aqui que é o Anunnak, tá? O que ele tá falando aí tem a ver com isso aqui. Você vai lá ver no link da Wikipedia o que que é os Anunnakis e dá uma descrição geral e não aprofunda em nada. Então a pessoa fica na ignorância. Obviamente isso parece uma estratégia de combater a desinformação, mas parece que é uma estratégia também de manter a pessoa com raciocínio igual, opinião igual sobre um assunto que é muito extenso. É tão extenso esse assunto que ele literalmente muda toda a concepção da história da Terra. De como entendemos a Terra, a evolução, a religião. É por isso que eu tô falando, tô fazendo vídeo sobre esses assuntos, sobre a origem da história. Então aí está uma prova, uma conspiração aí do YouTube, que ele coloca um link pra falar o que que é Anunnak pra você. No vídeo passado tem. Vai lá, clica lá no vídeo, você vai ver. Vai ter um link da Wikipedia falando o que que é Anunnak. Nesse aqui, provavelmente vai ter também, aqui embaixo, ó. Pode ver aí, ó. Tipo, YouTube, valeu por ajudar na... Enfim, ironias à parte, o que são os Anunnakis? São seres que vieram pra cá em uma excursão. Excursão de exploração planetária. Digamos que essa excursão veio de um planeta, de um sistema planetário, com vários outros planetas também, que já estão em conjunto, em sintonia, em conhecimento um dos outros, em um nível evolutivo muito superior daqui. É como se já existisse um governo galáctico, e esse governo se situa no centro dessa Via Láctea, dessa galáxia onde nós moramos. E eu começo a falar, passa um avião. É boa, é isso aí, Anunnakis. Atrapalha mesmo. Caraca, um avião com dois caças, um do lado do outro, assim. Será que é um avião presidencial? Falando em naves aqui, Anunnakis aparece um avião com duas naves lá. Enfim, voltando. E o propósito dessa excursão, mais ou menos, porque tem vários propósitos. Um deles é a exploração de planetas, pesquisa científica também. E também, digamos que um empurrão na ajuda evolutiva dos seres que estão habitando algum planeta, em alguma periferia, que é difícil contatar, tá ligado? É igual você ver pessoas que moram muito longe da cidade, do centro da cidade. Imagine que o centro da cidade, ali onde está o governo, é um fractal, é um espelho do que acontece também na galáxia. Então, ali no centro, onde está tudo acontecendo, está todo mundo se conhecendo, várias raças, vários seres, várias pessoas de vários sotaques também, fazendo essa analogia. Fosse o centro da Via Láctea. E na periferia, ali, tipo, lá no Acre... Tô brincando, galera, do Acre. Mas, tipo, nos lugares, assim, remotos, aldeias indígenas que têm pouco acesso à tecnologia, que o povo ainda não é tão evoluído em alguns aparatos científicos, assim, tecnológicos, é difícil de contatar, sabe? Mas esse povo também tem o conhecimento natural do universo, da natureza, entendeu? Então, com essa analogia, digamos que a nossa civilização aqui, os seres humanos do planeta Terra, na verdade, é um fato que nosso planeta se situa na periferiazinha ali da Via Láctea. Tipo, está ali nos alredores, ali no... Bem longe do centro, entendeu? Do centro da cidade, se você fazer essa analogia com cidades. Com essa excursão, esses seres vieram pra cá com o intuito de exploração também, que falam, mas também de... Pelos estudos e várias teorias, de dar um help, dar um empurrãozinho na nossa evolução. Por isso que teve essa alteração no DNA nos macaquinhos daqui, que somos nós, que estamos aqui ainda tentando aprender sobre tecnologia, que foi o que eu disse no vídeo passado. E esses seres, os Anunnaki, Anunnaki não é uma raça, tá? São vários seres, são várias raças que vieram com essa excursão, com o fim de uma dessas coisas. Ou evolução, empurrão no gene, na evolução dos seres daqui. Mas também, obviamente, com o intuito de exploração, de minerais, de... Que tem essa teoria aí do ouro, né? Do ouro lá, do Nibiru. Galera, tem um filme, acho que é do Star Trek, não sei se é o 2. Cara, Hollywood coloca algumas histórias como se fosse alguma referência de uma metáfora. Só que eles colocam de uma forma sutil ali pra pessoa... Pra passar despercebido, tá ligado? Nesse filme, Star Trek, eu acho que é o 2, tá? Uma nave pousa em um planeta, digamos que da periferia, e eles falam pra tomar cuidado pros seres não verem a nave, porque isso ia bugar todo o ecossistema de crenças deles. Até o Valdo Vieira, um grande estudioso aí da... Da conscienciologia, ele que cunhou esses termos aí, ele falou que se você ir pra algum planeta e mostrar uma tecnologia superior em um tempo errado, aquilo vai ser como se fosse um... Prevolutivo, é uma palavra meia, né, forte. Como se fosse uma forçação na evolução. É como se fosse uma evolução forçada, desarmônica, que bugaria o sistema de crenças daqueles seres daquele planeta, tá ligado? Eles veem uma nave... Ah, Deus! Aí começa a cultuar a nave. Então, digamos que foi isso que aconteceu aqui na Terra, em alguns locais. Então, essa analogia que tá no filme, que também tá com essas teorias de evolução e tal, mostra que se você for incisivo em querer evoluir à força alguns seres, isso vai bugar o sistema dele de crenças, de que ele acredita sobre a vida e não pode, entendeu? Então, tem uma evolução moral que o próprio planeta, o ecossistema do planeta, vai fazer com que os seres que nasceram naquele planeta, naquele ecossistema ali, o próprio sistema químico, biológico, daquele ser ali, em conjunto com aquele planeta, com aquele sistema solar, tem que entrar em harmonia com a evolução das mudanças, tá ligado? Mas digamos que cada ser, em cada planeta, tem um sistema biológico diferente dos outros. Por quê? Por conta das rotações, dos vórtices, dos giros ali do planeta, das estrelas, tem todo um sistema de frequências que moldam aquele tipo de DNA, que faz com que aquele ser seja daquele jeito, entendeu? Então, é preciso ter uma evolução natural antes de uma evolução forçada, entendeu? Então, nesse filme do Star Trek, eles pincelam, tá ligado? Hollywood coloca nas entrelias algumas verdades, entendeu? É um fato. E a teoria do Anunnaki também tem a ver com isso. É por isso que buga e muda totalmente as nossas crenças sobre a criação e a evolução da vida aqui na Terra. Porque se nós nos depararmos assim, tipo, caraca, realmente houve uma intervenção aqui alienígena. Caraca, até a palavra alienígena é um pouco deturpada, entendeu? Alienígena é simplesmente seres de outro lugar, que nasceu em outro lugar. Até o conceito de alien pode ser aplicado a pessoas que moram em outro país e vai pra outro, tá ligado? Um alien. Enfim, não vou me aprofundar nisso, mas tipo, o que eu quero falar é que essa excursão que houve aqui muda totalmente o sistema de crenças que nós temos estabelecidos aqui. Tipo, o status quo é o sistema de crenças, é o paradigma que foi aceito. E todo mundo aceita aquilo como verdade última. Então, tudo que é contra o status quo, toda a verdade que é contra o status quo, toda a teoria, na verdade, toda a teoria, na verdade, que vai contra o status quo, é meio que tentada a ser apagada. Tanto de uma forma, tanto benigna, tanto de uma intenção certa e maliciosa, tá ligado? Porque, tipo, como que eu faço um vídeo de Anunnaki e o YouTube já coloca um link ali da Wikipedia de Anunnaki pra você pesquisar sobre? Sendo que tem vários pesquisadores sobre esses assuntos do paleocontato, dos Anunnaki, dos dedos antigos, a arqueologia proibida, que falam, né? Que modificam todo o nosso sistema que é aceito, que modificam todo o status quo das coisas que a gente acredita aqui na Terra. Essas teorias são, digamos, que parece que a galera tenta ocultar, tenta apagar de qualquer jeito. Porque eles não querem mudança de percepção. Eles querem manter a coisa igual, mais do mesmo, entendeu? O status quo é o mais do mesmo pras pessoas não terem pensamento livre. Então, as pessoas que pesquisam esses assuntos, que mudam toda a história, são, às vezes, taxadas de loucas, sabe? Motivo de chacota. Por quê? Porque é uma nova visão, é uma nova visão de enxergar a realidade. É isso que eu estou propondo aqui. Então, através dessa excursão dos Anunnaki, muda-se todo o sistema de crenças. Religião, política, evolução, ciência, muda tudo. É um estado novo de pesquisar as coisas. E tem várias provas. E a cada vídeo que passa, eu vou dar uma pincelada nessas provas, nessas curiosidades sobre esses fatos que ocorreram, tem, cara, tem milhares de tabuletas sumérias, que contam várias histórias da criação, da origem, da raça humana. Inclusive, da Bíblia, dessas coisas, que tem vários pergaminhos, inclusive aqueles pergaminhos do Mar Morto, vários não foram divulgados, porque ia bugar todo o sistema de crenças das pessoas. Então, galera, tem várias coisas que não nos são contadas, porque os governantes, os donos da parada, não querem mudanças de paradigmas, não querem mudanças no status quo. Mas, inevitavelmente, eu acredito que a verdade é como a luz. Ela vem à tona de uma forma, de uma forma ou de outra. Então, esses livros que o Vaticano não divulga, esses livros que foram salvos da Biblioteca Queimada de Alexandria, esses pergaminhos do Mar Morto que não foram divulgados, eu acho que contam uma história diferente do que nós acreditamos. E isso vai trazer uma mudança global de crenças do que é a realidade e de qual o nosso lugar, nosso papel aqui no universo. O universo infinito, mas nessa galáxia, pelo menos, vai dar uma visão maior e ampla sobre os seres que vieram aqui no passado e que trazem uma narrativa diferente da história que é aceita. E isso vai mudar literalmente tudo. E isso vai mudar literalmente tudo. E aí E aí Obrigado.